Olá, meus amigos! Eu estou aqui na Saracena, um restaurante maravilhoso de café, com o Domenico, o grande cozinheiro e o dono daqui, tá? Então, eu vou filmando, eu vou fazer uma... O maestro é lá? O Beto! Ó, ó, o nosso maestro, e tu, e tu, como é que faz isso? Eu faço um rizoneiro. Rizoneiro! Nós vamos fazer rizoneiro pra vocês verem tudo, tá? Burro, burro, o que é de burro? Um pouquinho de burro. Que bela coisa que todos valhamos, né? Não, não, não. Todos valhamos, porque a cozinha aqui, você pode ir praia. Olha, vamos fazer o arroz preto, o arroz preto que eu vou fazer. Eu vou assim, que tá o calor aqui, que é o meu. Olha ele, olha ele. Um pouco de vinho. Vinho branco, vinho branco, vinho branco, Mas um pouco só, mas um pouco só, se eu come li vou fazer. Grande cozinhedo esse, esse é o nosso chê. Olha, olha ali. Olha, olha as mogule. Olha as mogule por causa. Olha, Teresa tá aqui. Eu vou apresentar você, a minha amiga Teresa, que tá aqui. E ela tá olhando a Teresa, a bellíssima beira, que tá com a nós. E por que ela está guardando o peito? Ela está guardando o peito. Ela está guardando o peito. Então, Teresa... Minha lagosta é bem. Minha lagosta é bem. Fumé de gamberi. Fumé de gamberi. Então, o fumé de gamberi, que depois eu explico para vocês, porque eles não estão falando sobre o fumé de gamberi, mas eu vou fazer. Olha, o fumé de gamberi está bem? Bem. Muito bom. Esse arroz é muito preto. Não é arroz com polvo nero. Esse arroz é muito preto. Fazemos uma coisa aqui. Fazemos uma coisa aqui. Olha, olha... Então, esse é meu amigo. Vem quando eu faço as dicas de glória. Esse é meu amigo. Me dá uma coisa maravilhosa. É a Paulo, né? Um pouco de crema de lente. Oh, crema de lente. É que engorda um pouco, mas não tem problema, tá? Olha como é. Ele faz o arroz. Benissimo. Benissimo. Olha que belo. Olorado, olha. Olorado é meu amigo. Olha. Galo, veneno. Vai aqui. Graças. Veneno. Galo. Não sei se a gente acha do Brasil, mas a gente acha. A gente acha. A gente acha. O que é que nós já fazemos um pouco. Deixe. É duro, vendo? A gente acha que já ferveu um pouco isso, tá? Ela já ferveu um pouco. E vai jogar lá. Bravo. É. E vai jogar lá. E vai jogar lá. Bravo. Maravilha. Vou até ajudar, ó! Bravo. Eu vi mando o meu ponto, que eu fizinho, né? Bravo. Bom. Olha como é farma ali, é belíssimo! Bravo! Bravo! Então, vamos começar. Isso é um brodo vegetal, hein? Isso é um brodo vegetal, de fato, com carota e sedano. Ah, é um caldo que ele faz com carota e sedano e salsão. A abombrinha ele faz um pouco com a sopa, vai! É. Ok. Aqui, nós vamos pôr dois longostins, que no Brasil era árvore se achar, umas longostins, que são muito boas, tá? Pra pôr esse prato aqui. E a luz. Isso é assim. Dois minutos. Olha o limão. Olha o limão. Ele põe limão. Limão? O limão inteiro. É siciliano, que é igual. Capreda, capreda. Capreda, pelo amor de Deus. É o seu jardim. É o seu jardim. É, é o seu jardim. É, é o seu jardim. Olha aqui. Olha. Olha que maravilha. Já acabou. É isso? É isso, ó. É isso, ó. Esse prato é uma maravilha. É uma elíquia que vocês vão comer e fazer. com todos os bebês do mar. Ok? Então, esse nosso amigo vai jogar aqui e vai comprar. É uma pedida. É. É bom apetite, amigos brasileiros. Uma maravilha. Olha. Obrigada. Obrigada. Música 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 Música